A CAPES publicou os critérios de 2024 para a distribuição de bolsas de pós-graduação estrito senso no país. A iniciativa vale para os programas institucionais da Fundação. Nesse ano, serão concedidas mais de 90 mil bolsas aos pós-graduandos matriculados em cursos de mestrado e doutorado. Como é o modelo de concessão dessas bolsas? Como é feita a distribuição? Os critérios e quem pode ser beneficiado, você vai ficar sabendo nessa edição do PODCAPES. Eu sou Erika Cidade e aqui comigo no estúdio, Anderson Andrade. Olá Anderson, tudo bem? Olá Erika, olá para você que nos acompanha aqui no PODCAPES. Pois é Erika, para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui no estúdio do PODCAPES a Priscila Lelis Cani, coordenadora geral de fomento institucional após graduação no país e também o Flávio Henrique Souza dos Santos, que é coordenador de bolsas institucionais no país. Os dois entrevistados são da diretoria da CAPES de Programas e Bolsas. A gente também vai trazer muitas informações de serviços e oportunidades da CAPES para você. Com o Pedro Arcanjo, que também está aqui com a gente. Olá Pedro, tudo bem? O que você destaca hoje? Olá a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do PODCAPES. Hoje nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica, o Parfora Equidade, que vai abrir 7.500 vagas com o começo das aulas até 31 de agosto. Também vamos falar sobre a abertura das inscrições para o prêmio CAPES de Tese 2024, o Oscar da Ciência Brasileira, que oferece até 25 mil reais aos vencedores. E vamos falar ainda sobre o Observatório da Pós-Graduação, que é uma ferramenta desenvolvida pela CAPES para disseminar informações de forma integrada e clara para pós-graduandos, professores e público em geral. Ok Pedro, então daqui a pouco você volta para trazer todos esses detalhes para a gente. Com certeza, até já pessoal! E a gente não pode deixar de falar sobre o canal aberto para você que está nos ouvindo participar do PODCAPES, né? Com certeza! Lembrando que os nossos episódios ficam disponíveis nas principais plataformas de áudio e também no canal da CAPES no YouTube. Se você ainda não segue a gente, então aproveita para acionar as notificações e não perder nenhuma informação e oportunidade da CAPES. E o e-mail para você participar com a gente aqui do PODCAPES é o podcapes.gov.br. Então é isso Anderson, vamos nessa? Vamos nessa Erika, roda a vinheta porque o PODCAPES já começou. Bom, como nos anos anteriores, na distribuição anual de bolsas, a CAPES leva em conta o modelo criado em 2020 que define a concessão dos benefícios. O modelo considera as bolsas concedidas no país pelos programas de demanda social, de excelência acadêmica, de suporte à pós-graduação de instituições de ensino particulares e de suporte à pós-graduação de instituições comunitárias de educação superior. Para explicar o que isso representa na prática, a gente recebe aqui no estúdio do PODCAPES a Priscila Lely Scani, coordenadora geral de fomento institucional à pós-graduação no país. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Erika. É um prazer estar aqui no PODCAPES. Priscila, eu já gostaria de começar perguntando o que são os programas institucionais da CAPES e por que o modelo de concessão só abrange esses programas. Então, Erika, bom, os programas institucionais da CAPES são as iniciativas de fomento e desenvolvimento à pós-graduação estrito, censo, mestrado e doutorado no país. Esses programas, eles abrangem uma quantidade, um volume de recursos muito grande. Então, são cerca de 90 mil bolsas e cerca de 230 milhões de recursos de custeio. Então, a gente precisa de critérios para distribuir esses recursos. Então, por isso que os critérios, o modelo de concessão de bolsas, ele é aplicado aos programas institucionais. Olá, Priscila. Bem-vinda ao PODCAPES. Esses programas, eles são aqueles em que os próprios cursos de pós-graduação indicam os bolsistas? Isso. Olá, Anderson. Exatamente. A CAPES, ela concede as cotas de bolsas e os recursos de custeio para o funcionamento desses programas. E os programas têm, as instituições, elas têm a missão de gerir esses recursos e essas bolsas. Então, toda a gerência desses recursos é feita pela instituição. E todos os cursos partem de um mesmo quantitativo de bolsas e depois vão agregar de acordo com os critérios? É assim? Isso. Os quantitativos iniciais desse ano, eles estão publicados na portaria 80, que foi publicada dia 11 de março. Então, todo ano a gente publica os quantitativos iniciais e também os outros critérios que agregam a esse cálculo. Então, a gente parte desse quantitativo inicial e agregando os outros critérios. Todos eles podem ser encontrados na portaria 80. No caso da avaliação, quanto maior a nota na avaliação da CAPES, maior também o número de bolsas? Exatamente. Essa tabela de quantitativo inicial, ela parte da nota e do nível do curso. Então, quanto maior a nota do curso, maior o quantitativo inicial de bolsas, assim como temos a preferência em relação ao doutorado. Então, nos cursos de doutorado, eles têm direito a mais bolsas que os cursos de mestrado. Maravilha. Agora, Priscila, o modelo de concessão dessas bolsas leva em conta alguns aspectos importantes, né? Primeiro, no caso do Índice de Desenvolvimento Humano do Município, IDHM, como funciona? A utilização do IDHM, Érica, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ele é utilizado como uma ponderação no nosso cálculo para nos permitir que a gente distribua bolsas para localidades que estejam com índice de desenvolvimento menor. Então, a gente considera, a gente distribui faixas de RH e aplica um peso para essas faixas para que a gente consiga fazer essa distribuição em localidades que mais necessitam. Então, se tiver em região mais pobre, também tem direito a mais bolsas, é isso? Exatamente, de forma a estimular o desenvolvimento socioeconômico local. E no caso da titulação, como funciona? A titulação, ela é uma forma da gente mensurar o tamanho do curso. E por que a gente considera a titulação? Para evitar que cursos com a mesma nota, o mesmo nível e localizados em mesmas regiões de IDHM, né? Que eles sejam comparados entre si. Quando a gente sabe que o alunado desse curso também faz a diferença para o tamanho. Então, a gente utiliza a titulação média do curso como uma outra forma de ponderação para calcular o tamanho desse curso. Então, cursos menores recebem menos bolsas, enquanto cursos maiores que titulam mais recebem mais bolsas. Que é isso que eu ia te perguntar, né? No caso de curso de doutorado, eles também têm direito a mais bolsas do que o de mestrado? Aí, no caso do doutorado e do mestrado, a preferência que a gente tem dado ao doutorado é por conta da meta do PNE, né? A gente tem no Plano Nacional de Educação a meta de formação de doutores e a meta de formação de mestres. A meta de formação de mestres, ela já foi atingida. E a meta de formação de doutores ainda não. Por isso que a CAPES tem priorizado os cursos com doutorado para o concessão de bolsas. Muito obrigada, Priscila. Então, a gente recebeu aqui nos estúdios Priscila Lely Scani, Coordenadora Geral de Fomento Institucional à Pós-Graduação no País. Muito obrigada pela sua presença aqui no PODCAPES. Eu que agradeço. A nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas e fazer atendimentos. Obrigado, Priscila. Obrigada. Oi, a gente agora vai ouvir a participação de Mayara de Jesus Bassi. Ela é graduada, mestre e doutora em Física pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Bolsista da CAPES, durante a pós-graduação, a pesquisadora usa biosensor para detectar anticorpos contra a Covid-19 e apresenta soluções para reduzir riscos de testes que apresentam falsos negativos. Vamos ver. Olá, meu nome é Mayara, eu sou doutora em Física pela Universidade Federal do Paraná e eu faço parte do Grupo de Dispositivos Nanoestruturados UDIMI, coordenado pela professora doutora Lucimara Stonscoman. Durante toda a minha pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui contemplada com bolsa de fomento CAPES. E essas bolsas foram de extrema importância em todo o processo da minha formação, porque foi graças a elas que eu consegui me dedicar de forma exclusiva a fazer ciência. Durante a pós-graduação, eu estudei e desenvolvi células solares orgânicas. Faltando um ano para eu terminar o doutorado, veio a pandemia. E junto com a pandemia, veio a oportunidade de desenvolver um biosensor ótico da Covid-19, juntamente com o Departamento de Bioquímica da UFPR. No final do meu doutorado, eu tinha dois temas na minha tese, células solares orgânicas e biosensor ótico da Covid-19. E como que funciona esse biosensor ótico? Então, a gente desenvolveu esse biosensor a partir da minha experiência em materiais semicondutores que eu já utilizava em células solares orgânicas. E a gente pensou em utilizar uma nova aplicação para esses materiais. Então, esse dispositivo foi fabricado camada a camada, onde a primeira camada foi esse material semicondutor, seguido do antígeno da Covid-19 e do anticorpo da Covid-19 presente no soro humano. Esse material base, esse material semicondutor, ele possui propriedades óticas muito bem definidas. E o que nós observamos no biosensor? Que quando o antígeno da Covid-19 do vírus, ele se ligava com o anticorpo presente no soro humano, essa propriedade ótica, ela modificava. E depois de muitos estudos, nós observamos que essa mudança na propriedade ótica era devido à ligação do antígeno com o anticorpo, ou seja, nós estávamos conseguindo detectar anticorpos contra o Covid-19 em soro humano. E esse trabalho, ele foi tão inovador a ponto de conseguirmos depositar uma patente e também esse trabalho foi publicado em uma revista científica importante para a área. Esse trabalho, ele ainda está na fase de testes, na fase de estudos, mas ele se mostrou muito inovador na versatilidade da fabricação. Isso pode nos impulsionar para o desenvolvimento da aplicação em campo. E você que está aí, ouvindo ou assistindo o PodCaps, participe com a gente. Faça suas perguntas sobre a Capes ou sugira assuntos que gostaria de ouvir aqui. É só mandar um e-mail para podcapes.gov.br. E você também pode seguir a Capes nas redes sociais. No Instagram, no X e YouTube, é só procurar por arroba capes underline oficial. Já no Facebook, arroba capes oficial tudo junto. E no LinkedIn, company barra capes ifem oficial. Nas redes sociais da Capes, você fica por dentro das principais informações sobre a pós-graduação brasileira, sem falar que ainda tem o site da Capes, que é o gov.br barra capes. Agora, vamos para a próxima entrevista. E o assunto continua sendo o modelo de concessão de bolsas da Capes. Dessa vez, a gente recebe Flávio Henrique Souza dos Santos, coordenador de bolsas institucionais no país. Seja bem-vindo, Flávio. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Flávio, para começar, eu gostaria de saber sobre alterações nos critérios de concessão das bolsas. Quais alterações neste ano de 2024 e quais são essas mudanças? Então, esse é um ponto muito importante, porque o modelo, ele se divide, a implementação do modelo se divide em duas etapas. A primeira é no cálculo da projeção das bolsas é que um PPG tem direito. Então, essa parte do cálculo não mudou nada. Ela está igualzinha ao que foi em 2023. O que mudou esse ano foi a forma de implementação, ou seja, o quanto a gente consegue dar de bolsas em relação à projeção. Então, esse ano teve uma mudança em relação a isso. Agora, Flávio, eu queria que você explicasse para a gente o que são os cursos avaliados com nota 3, três vezes consecutivas e se eles voltam a ter direito às bolsas. Sim, eles voltaram a ter direito agora em 2024. Eles foram retirados em 2020, eles pararam de ter direito a bolsas dentro do modelo e depois de contribuições da sociedade científica, do meio acadêmico, nós conseguimos viabilizar o retorno deles. Então, eles voltam a ter direito à concessão de bolsas como qualquer curso 3. Não tem mais a distinção de cursos que têm mais de três vezes avaliação nota 3, não serem mais passíveis de financiamento. Agora, eles passam a ser passíveis de financiamento como qualquer outro curso. As pessoas que estão em casa aí nos assistindo, nos ouvindo, só para entenderem realmente o que seriam esses cursos nota 3, Flávio. Então, os cursos nota 3 são cursos que tiveram nota 3 em três ciclos de avaliação consecutivos. Três ou mais. Nós temos cursos que têm até sete ciclos de avaliação com a nota 3. Em 2020, esses cursos perderam o direito de ser financiados por qualquer tipo de fomento da CAPES e agora, em 2024, eles retornam. Agora, a CAPES também vai atender mais os cursos localizados em municípios de baixo IDHM. Como é que vai funcionar e por que essa medida foi adotada? Isso faz parte de uma das alterações em como a gente está alocando o quantitativo de bolsas daquele ano que a gente consegue conceder. Então, o cálculo do modelo continua igual. Então, o PPG, que tinha uma projeção de 20 bolsas em 2023, continua tendo 20 bolsas para 2024. Só que, nesse caso, quem vai ganhar a bolsa vai ser orientado pelas faixas de IDH. Também tem uma outra grande mudança. Antes, a gente fazia a porcentagem de ganho das bolsas baseado no que elas tinham. Então, o PPG, que tinha 10 bolsas e tinha um limite de ganho anual de 10%, ganhava uma bolsa a cada ano na rodada do modelo. E quem tinha menos bolsas acabava ganhando em uma porcentagem menor ao longo dos anos. Eles acabaram crescendo em uma velocidade menor. Então, esse ano, nós alteramos a porcentagem de ganho para o potencial de ganho em relação à projeção. Então, agora a gente não usa mais para calcular a porcentagem o quanto o PPG tem, mas quanto o modelo projeta para aquele PPG. E ele vai agora ganhar até a porcentagem de atingimento do modelo e aí sim entra o IDH. Para cada faixa de IDH, a gente projetou uma porcentagem de onde ele vai se situar em relação à projeção do modelo. Então, por exemplo, para faixas de IDH 1 e 2, eles vão ganhar 100% do que o modelo projeta. Então, não tem mais um número fixo de bolsas que eles podem ganhar. Eles vão ganhar o tanto quanto necessário para chegar à projeção que o modelo determina. Então, se um curso tinha uma projeção de 10 e tinha 5 bolsas, ele vai chegar a 10 bolsas, que é 100% da projeção, então ele vai ganhar 5 bolsas. Se um outro curso tinha 8, ele vai ganhar 2 bolsas para chegar na mesma projeção calculada para ele. Então, agora, não estamos mais considerando a porcentagem de onde os PPGs estão, mas sim aonde eles têm que chegar. Essa foi uma grande alteração. E essa alteração é por faixa de IDH. Nós conseguimos orçamento para levar os IDHs das faixas 1 e 2 para 100%, faixa 3, 80% da meta projetada, faixa 4 para 60% e todo o resto 50% do projetado. Quem já estava com a concessão igual ou acima dessa projeção, nessa rodada, não ganhou nenhuma bolsa esse ano. Isso, na prática, representa mais oportunidades, principalmente para esses lugares menos favorecidos economicamente, inclusive, né, Flávio? Exato. Inclusive, antes de fazer essa distribuição, nós fizemos um estudo e ele revelou que as faixas de IDH, elas têm uma correlação com a utilização de bolsa. Então, quanto menor o IDH, maior a utilização que aqueles PPGs estão fazendo das bolsas. Então, também a gente está, de certa forma, colocando mais bolsa onde os PPGs estão utilizando mais, tá? Isso em uma faixa média, tá? E, Flávio, outro ponto que eu gostaria de esclarecer é sobre remanejamento de bolsas entre cursos da mesma instituição de pesquisa. Como elas funcionam? E a própria universidade define esse remanejamento? Isso também é uma funcionalidade que vai voltar esse ano. Os remanejamentos eram possíveis até 2019. Agora, em 2024, ele vai ser possível dentro de uma janela, tá? Os remanejamentos podem ser solicitados de 4 de abril, agora, que o sistema vai abrir, até o fechamento de maio, que eu acho que é dia 18 ou 19. Então, a instituição, ela pode definir quem vai ser doador. Qualquer PPG da instituição que tiver bolsa livre, tiver bolsa não utilizada, ela pode doar bolsas para outros PPGs dentro da mesma instituição. E as bolsas podem vir tanto do ProEx quanto da demanda social, como do ProZup e ProZuc, dependendo da instituição, do status administrativo dela, tá? Não vai ser só dentro do mesmo programa. E quem pode receber bolsa, aí sim tem uma limitação. São só os PPGs que têm limite do quantitativo que eles têm e o quantitativo do que o modelo projeta. Então, por exemplo, um PPG que ainda não chegou na projeção do modelo, que ele está abaixo do 100% de projeção do modelo, vamos supor que ele tem uma projeção de 20 bolsas e atualmente ele tem 17 cotas, ele pode receber 3 bolsas. Eu não consigo colocar 4 bolsas lá porque isso extrapolaria o que o limite do modelo projeta para ele, que seria 20. Então, isso vai estar no sistema, o limite da projeção. E aí os PPGs, dentro de uma mesma concessão, aqui nós estamos falando dentro do SCBA, tá? Já dentro do sistema, dentro de uma mesma concessão do SCBA, isso vai ser feito por uma ocorrência que já vai estar disponibilizada dentro do sistema. Então, a instituição não precisa nem solicitar para a CAPES. Ela mesmo faz dentro do sistema com essa trava que eu acabei de falar da projeção do modelo. Agora, se for entre instituições, por enquanto ela vai ter que... Desculpa. Se for entre concessões, ela ainda vai ter que pedir para a CAPES, mandar um ofício para a CAPES, para a gente fazer isso fora do sistema. Então, entre concessões, por acaso, de um PROEX para outro, que são concessões diferentes, ou da demanda para o PROEX, ou do PROEX para a demanda social, isso vai ter que ser feito tudo via ofício, tá? Lembrando que para cursos em rede, de forma associativa, e para cursos PROEX, o reitor que vai fazer esse remanejamento, só que ele precisa da autorização dos coordenadores daquelas bolsas, tá? Para executar esse remanejamento. Ele precisa anexar no pedido, precisa encaminhar para a gente a concordância ou do coordenador da rede ou do coordenador daquela concessão do PROEX para a gente efetivar o remanejamento dentro do sistema. Agora, Flávio, como é que é feito o cálculo para levar em conta a titulação, né? Quanto mais concluintes no mestrado e no doutorado, mais bolsas ganham? Sim. No começo eu falei que a concessão de 2023 seria igual à concessão de 2024. Desculpa, de 2023 seria igual à concessão de 2024. O modelo, o cálculo sim, mas o número final pode aumentar ou diminuir dependendo da titulação. Ele é o único fator do cálculo que é atualizado anualmente. A gente usa o intervalo dos últimos quatro anos para doutorado e dois anos para mestrado para fazer a média da titulação. Então, esse ano nós estamos usando os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, se o PPG titulou mais do que a média da sua área de conhecimento, ele pode ganhar mais bolsas. Se ele titulou menos do que a média da sua área de conhecimento, ele vai ganhar menos bolsas. Então, aí o modelo traz um escalonamento de faixas de titulação. Então, se você caiu na primeira faixa, você não ganha mais. É o multiplicador 1, mas ele também não tira bolsas. Se você titulou na segunda faixa, você ganha 1,5 bolsas a mais. E assim por diante, de acordo com a tabela que está publicada na portaria 80. Então, se você titulou a mais, você pode ganhar mais bolsas. Se você titulou a menos, você pode ganhar menos bolsas. Lembrando que nós tivemos o impacto da pandemia, mas em todas as 50 áreas de avaliação, somente 6 não tiveram a titulação média reduzida. Então, mesmo a pandemia, ela acabou atingindo todos os programas de forma igual. Todos os programas tiveram redução na sua taxa de titulação. Quem perdeu bolsa por conta da titulação, significa que teve uma redução de titulação menor, maior, desculpa, do que a da sua área de avaliação, que também caiu na comparação desses últimos 4 anos. E Flávio, outro ponto que eu gostaria de trazer é sobre limites de perdas e ganhos. Um curso pelos critérios nunca poderá perder em um ano mais do que 10% das suas bolsas? Sim, esse critério de 10%, ele vem sendo utilizado desde 2021. Em 2020, nós tivemos critérios de perda alterados pela portaria 34, que foi uma excepcionalidade dentro do que a gente vinha trabalhando dentro do modelo, mas depois dessa portaria, a gente vem trabalhando com o limite de, no máximo, 10% de perda em cada rodada do modelo. Lembrando que se um curso, ele precisa perder, por exemplo, 30% das suas bolsas, porque ele é um curso que, comparativamente com os outros cursos de mesma nota, mesmo IDH, mesma faixa de titulação, ele tem mais bolsas do que os seus iguais. Então, ele deveria perder 30%. Ele vem perdendo 10% ao longo de cada rodada do modelo. Então, tem alguns coordenadores e algumas instituições que falam, ah, esse ano eu perdi de novo. Então, a gente chama esses cursos de cursos com tendência de queda. Eles vão perder ano a ano até chegar na projeção do modelo. Ao mesmo tempo que quem tem uma projeção maior, vem ganhando ano a ano até chegar à projeção do modelo. Entenderam? Agora, Flávio, para ganhar bolsas tem limite? Sim. Então, é o que eu estava falando em relação... Esse ano foi em relação, primeiro, à projeção do modelo, não mais em relação ao que o PPG tem. Então, em relação a onde ele tem que chegar pelas contas do modelo. E limitado à faixa de IDH. Sendo que a faixa de IDH 1 e 2, 100%, reduzindo para 80% para a faixa de IDH 3, até chegar na última faixa de IDH, em que todos os PPGs têm, no mínimo, 50% das bolsas que o modelo projeta. Aqui é bom fazer um esclarecimento que alguns coordenadores e algumas secretarias vieram perguntar para a gente a respeito desse quantitativo de bolsas. O artigo 7 da portaria 80, ele está claro ao falar que o PPG vai ganhar o número de bolsas necessários para chegar naquela porcentagem da projeção. Não é a porcentagem do que falta para a projeção. Então, dando um exemplo prático aqui, um PPG que deveria ganhar no mínimo, que deveria estar a no mínimo 50% da projeção, e a projeção dele é 20, todo o PPG que está acima de 10 bolsas, que seria 50% dessa projeção, não ganhou bolsas nessa rodada. Certo? E todo o PPG que estava abaixo de 10, ganhou, no mínimo, até 10 ou até as 20, dependendo da sua faixa de IDH. Perfeito. Flávio, vou voltar para a questão de cursos que perdem bolsa, para saber o que acontece com os bolsistas atendidos quando há essa perda no curso. Isso é uma prática que a CAP sempre fez. Toda vez que se vai se retirar uma bolsa que está em utilização, aquela bolsa é mantida para aquele bolsista até o final do término da concessão que ele tem. Podendo prorrogar, obviamente, se, por exemplo, uma bolsa de doutorado inicialmente foi feita uma concessão de 24 meses, aquela bolsa vai ser mantida até ele utilizar plenamente toda a vigência que ele teria direito. 48, no caso, se ele nunca recebeu uma modalidade de bolsa de doutorado. Então, nunca nenhum bolsista é prejudicado com a retirada de cotas. Esse bolsista permanece com a bolsa até ele finalizar seus estudos e acabar a vigência possível dele. Agora, Flávio, depois de toda essa aula aí, todas essas informações, explicações que você trouxe para a gente aí sobre o modelo de concessão de bolsas da CAPES, quem ainda tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações a respeito, o que você recomenda para essas pessoas? A coordenação de bolsas institucionais no país está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vocês podem mandar e-mail para as caixas institucionais dos programas, demanda social, para o ZUP, para o ZUC e redes, no caso, se for forma associativa. E a gente está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer pró-reitoria ou pós-graduação que quiser mais esclarecimentos, que tiver dúvida, pode mandar e-mail para a gente ou tentar contato com a área técnica. Lembrando que quem viu algum erro nas contas pode pedir reconsideração. Então, se você viu que, dadas as planilhas e os fatores utilizados no modelo, a gente utilizou algum número equivocado, vocês podem pedir recurso, desculpa, recurso não, é uma reconsideração para a gente rever o quantitativo que foi concedido. Perfeito. Flávio Henrique Souza dos Santos, coordenador de bolsas institucionais no país, a gente agradece demais a sua presença aqui no PodCaps. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E de volta com Pedro Arcanjo aqui no estúdio do PodCaps. Pedro, o que temos de informações importantes e oportunidades sobre a Capes? Olá de novo, Erika e Anderson. Bem, vamos começar pelo Parfora Equidade. A Capes e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, abrirão 7.500 vagas pelo Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica, o Parfora Equidade. Foram selecionadas 135 propostas e o investimento previsto ao todo é de 371 milhões de reais. O programa forma professores em licenciaturas específicas e pedagogos para o atendimento das redes públicas e comunitárias que têm educação escolar indígena, quilombola e do campo, também educação especial inclusiva e bilíngue de surdos. Os cursos que serão ofertados nas cinco regiões do Brasil são, anote aí, A etapa que está em andamento agora engloba a seleção e matrículas dos alunos pelas instituições de ensino superior. A inclusão de cursos novos no EMEC irá até o dia 31 de julho e o começo das aulas está previsto até o dia 31 de agosto. O número de vagas, inclusive, supera o anunciado na lista preliminar e consta do resultado final do edital conjunto número 23 de 2023, publicado na sexta-feira, dia 15 de março, no Diário Oficial da União e também no site da CAPES, em www.gov.br.caps. E temos mais notícias. Já estão abertas as inscrições para a 19ª edição do Prêmio CAPES de Tese. Com os critérios definidos no edital 4 de 2024, a premiação reconhecerá os melhores trabalhos de doutorado defendidos no Brasil no ano de 2023, em cada uma das 50 áreas de avaliação estabelecidas pela agência e que fazem parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Para concorrer, as teses precisam estar registradas na plataforma sucupira da CAPES. É importante destacar que a avaliação leva em conta a originalidade, a relevância para o desenvolvimento não apenas científico, mas tecnológico, cultural e social, a metodologia utilizada, o rigor da redação, a organização do texto e a qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese. A inscrição do trabalho deverá ser feita pelo próprio programa de pós-graduação, que é responsável pela pré-seleção das teses. O prazo para a indicação vai até o dia 6 de maio e é feito exclusivamente pelo site pct.caps.gov.br. Por fim, eu gostaria de falar ainda sobre o Observatório da Pós-Graduação criado pela CAPES. A ferramenta é parte da plataforma sucupira e tem como meta disseminar informações de maneira simplificada. No espaço, o usuário encontra painéis com diversos indicadores dos programas de pós-graduação, instituições, professores, pós-graduandos e também a produção intelectual. O Observatório é voltado para diversos públicos. Parte dos usuários é composta por pós-graduandos e professores, mas também qualquer cidadão pode acessar as informações da pós-graduação. Pela ferramenta é possível fazer buscas por tema. Com isso, por exemplo, um candidato que ainda não entrou na pós-graduação pode procurar um orientador ou um programa que trabalhe no assunto sobre o qual deseja pesquisar. Para acessar o Observatório da Pós-Graduação é simples. Só ir no endereço eletrônico sucupira.caps.gov.br e clicar em Dados Estatísticos e depois em Observatório da Pós-Graduação. Lembrando que todas essas informações, tudo o que foi dito aqui no PodCaps, você encontra no site gov.br barra Caps. E eu quero deixar um convite para você assistir e ouvir as nossas últimas edições do PodCaps. Na edição de número 6, por exemplo, a gente falou como funciona o portal de periódicos, o que é, para que serve, quem pode acessar e o tipo de conteúdo que pode ser encontrado por lá. Então, acessa lá para você ficar por dentro, tá certo? É isso, Anderson. Todos os episódios estão disponíveis no canal oficial da Caps no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. E assim, a gente chega ao final desta nona edição do PodCaps que é realizado pela Coordenação Geral de Comunicação da Capes e tem a direção de Edson Moraes e Thais Mesquita Cantanhede. Na produção, João Mendes. Para você que assiste ao videocast no YouTube, a cinegrafia é de Alexandre Laje, Rafael Alvarenga, Guilherme Cordeiro e William Santos. Na edição do vídeo, Teodoro Gomes e na edição de texto, Cláudia Guerreiro. Na apresentação, eu, Erika Cidade, junto com Anderson Andrade e Pedro Arcângel. Valeu demais e obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo até aqui no PodCaps. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Até o próximo PodCaps, pessoal. Tchau. 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 Tchau.